E agora, Felipe, estou chamando aqui... Chegou o escolhido? Chegou! 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 É o segundo que ele ganha já? Não mostra o menor Marquinho? Bom, seguinte, algumas pessoas aí no chat falaram o que eles acham, quem que ganhou dessa vez o troféu escolhido pela massa. E eu tenho algumas informações sobre ele. Ele já jogou sete vezes com a camisa do Galo. Ele já marcou dois gols com a camisa do Galo. E olha só, segundo gol dele e a segunda vez que ele ganha o troféu escolhido pela massa. Aqui, Savarino, está até aqui embaladinho para você. Não encostei nele, parabéns. Pode tirar do plástico, fica à vontade aí. Segunda vez que o Savarino ganha aqui o escolhido pela massa. Com 40% dos votos, Savarino foi eleito pela massa atleticana o melhor em campo. Parabéns, Savarino. Savarino que agora já está ganhando, é aí, apelidos da nossa torcida. É Savalizo, Savagol, Savamassa, Savagalo. Parabéns. Obrigado. O microfone está ligado? Pode? A vontade. Não, de verdade. Obrigado à massa por o apoio sempre. Como sempre falo, vou seguir dando o melhor para o equipo. Seguramente meus companheiros também. Bom, que seja muito mais gol para o Galo. Obrigado, massa. Atenção. Vai ter que arrumar uma estante maior daqui a pouco, né? Dois gols, dois troféus já. Sim, sim. Espero, como falei, ser muito mais e muito mais gols para o Galo. Dá para escolher entre os dois gols que você fez com a camisa do Galo, qual você achou mais bonito até agora? Ou já está pensando no próximo mais bonito que você vai fazer? Não, sempre falo que o passado já é passado, estou pensando no próximo gol com o Galo. Opa, coisa boa. Então parabéns mais uma vez, Savarino. Obrigado. Obrigado, massa. Está aqui o Savarino então, Felipe, mais uma vez, levando o troféu escolhido pela massa. E, ó, já deixando a gente aqui, a massa atleticana, ó, empolvorosa, porque ele falou que vem mais gols por aí, Felipe. Bacana, Salo. Então, e aí entrega ao vivo do troféu escolhido pela massa para o Savarino, nosso Savalizio, Savagol, Savamassa, Savagalo, são vários. Cara, já vi Savamassa também, são vários apelidos aí que a torcida tem dado para o Savarino, porque é um jogador que realmente caiu nas graças do torcedor, mostra habilidade, raça, velocidade, todo o perfil, né? Ele tem todo o perfil de jogador que vira ídolo no Atlético, e a gente espera que assim seja. Acho que ainda, a Caixa não tem certeza que ainda tem muito por vir. Até um comentário legal, porque eu estava bem pertinho ali no gol que ele fez contra o Atlético, contra o Patrocinense, Clube Atlético Patrocinense, ele limpa o lance muito bacana, e na hora de bater para o gol, ele solta uma pancada que o goleiro precisou até ser atendido no momento, a mão dele ali, quase que o Savarino joga o goleiro e tudo para o fundo do gol.